O Fugitivo Quatro paredes Não são um ou sofrido Eu sei mentira Tá contendo dessa dor Que é como Uma tromba Esplode Minha mente De ser Meu amor Talvez Eu tenha Surtado Ou Talvez O mundo Tenha mudado Por distâncias Que me afetam Pessoas Que me Esquerda Pessoas Com Verões Obligações Irresponsabilidade Eu não Quero Eu não quero Eu não posso Eu não posso Se De ser Que é que Khai Eu não há Que é Que é Porto Toda E a hora até o ano adorquecer E os minutos na minha cabeça E eles são ruins Pelo meu bem bem Pelos céus Vivi em Na minha cara Pelos mentir O mundo Não parará Pra eu pensar E respirar Eu não quero Eu não posso Se me Eu não posso Eu não posso É o que se torna, é o que se torna, é o que se torna, é o que se torna. Pra onde eu fugi, pra onde ajuda, não me encontra Sei que eu sozinho, eu posso dar conta Se vencer no mundo irreal Se vencer no mundo irreal Eu não quero Eu não posso Mas eu preciso Eu não posso 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 Eu não posso